Música Está lembrando de um caso verídico lá da Minha Terra, né? Minha Terra, quando eu falo Minha Terra é São Joaquim da Barra. Quando era garoto, São Joaquim da Barra, mocinho, né? A gente tinha aqueles bailes famosos, né? Aquelas orquestras que tocavam bolero, mambo, samba-canção, né? Era gostoso, a gente dançava aquelas coisas que eles chamam assim... Foxtrot, né? Tinha essas coisas bonitas. E eu me lembro que a gente, tudo durão, os molequinhos, os rapazinhos, tudo duros, sem poder entrar no baile, ficava na porta do salão que tinha lá, esperando a boa vontade do porteiro, para, de repente, a gente entrar de graça lá para meia-noite, uma hora e tal, deixar entrar de graça. Ele era bonzinho, deixar de vez em quando um entrar lá. Então ele ficava por ali, sem dinheiro, ele ficava ali. E um dia, eu estava lá pertinho na porta lá, começaram a chegar os músicos. Os músicos chegavam lá para as 10. Sempre o baile começava lá para as 11, né? Lá para as 10, mais ou menos, começaram a chegar os músicos. Chegava com aqueles instrumentos na capa ainda, saxofone, vários saxofones, né? Era quarteto de sopro e tal, pistão, tinha tudo isso aí, né? Mas eu ia chegar e ia entrando, ia entrando. De repente ia entrando uma pessoa lá, um dos rapazes lá da banda, lá da tal orquestra, ia sem instrumento, ia entrando o porteiro disse onde vai. Ele falou, eu trabalho na orquestra. Trabalho na orquestra? Mas cadê os instrumentos? Eu não tenho instrumentos. O senhor conhece mambo? Mambo era um ritmo muito gostoso naquela época, que tinha um mambo famoso que era assim. E tinha um breque. E tinha um bongô, que um cara tocava bongô, que botava na perna assim e tocava. E tinha um breque. Sempre o mambo tinha um breque. E tinha um caboclo que fazia. E aí continuava. Era gostoso de dançar, aquela coisa, né? E ele falou, eu sou o caboclo lá que fazia. Uh! Então não tem instrumento. Aí o porteiro falou, desculpa, eu não sabia, por favor. E entrou pra dentro. E era da banda mesmo. Era o cara da banda. Um caboclo que estava lá, um caboclo que estava lá, um amiguinho meu, fumando um cigarrinho. Olha a ideia que ele teve. Ele pegou o cigarrinho dele, foi lá pra trás, jogou fora o cigarrinho, fumou gravatinha e veio vindo. Veio vindo e foi entrando. Quando ele foi entrando, o porteiro falou, onde vai? Ele falou, trabalha na orquestra. Você trabalha na orquestra? Cadê o instrumento, rapaz? Ele falou, não tem instrumento, rapaz. Você conhece mambo? Aí o porteiro falou, eu conheço. Ele falou, então, o mambo é assim, ó. Não tem um break lá? O porteiro falou, tem. Então, não tem um homem lá? Ele falou, tem, mas esse aí já entrou. Não, eu sou o que cutuca ele pra ele fazer, uuuh!